Aqui as muralhas, aqui gente, ó, tem aqui as muralhas, ó, as Aragosa Turismo, toda essa parte aqui são muralhas romanas, então, eu vou filmar aqui pra vocês, ó. Gente, olha, então, aqui são as muralhas romanas, ali dentro deu pra fotografar um pouquinho, ó, vou fotografar, deu pra filmar um pouco, e agora eu vou ali na direção do mercado, só que, infelizmente, o mercado está em obras, né? Então, não vai dar pra gente entrar dentro dele, mas tem o outro mercado que está substituindo, que fica ali do lado. E agora eu vou fazer, então, os passeios aqui por perto, porque, na verdade, assim, ela me falou pra ir lá nessa plaza de Aljaderia, aqui que eu não sei falar direito o nome, mas ela falou pra mim pegar o ônibus turístico, que dele já vai em vários pontos, e aqui é barato, é 8 euros só. Então, acho que eu vou fazer isso, apesar de eu não gostar muito de ficar com ônibus, mas eu já vou pegar os pontos principais aí, e vou lá. Então, vou amanhã cedinho, e faço essa parte toda aí de ônibus amanhã, e vejo o que falta ainda pra ver. Ai, muito bonito, viu, gente? Eu gostei muito de Zaragoza. As pessoas aqui, o que eu senti, são pessoas mais tímidas, porque a gente começa a conversar, a gente vê que as pessoas, elas são assim meio formais na hora de falar, mas depois a gente vai quebrando o gelo delas, vão brincando mais. Então, eu senti que são um pouco tímidas ali, na hora de conversar com a gente, mas fantástico. Ai, que pena que o mercado tá em reforma, viu, gente? Então, agora a gente vai ficar aqui mais pela... mais pelo centro aqui, gente. E... e amanhã a gente vai lá nessa outra plaza aí também, tem que pagar pra entrar, mas lá acho que vou querer entrar, vamos ver, eu resolvo amanhã. O nome Zaragoza vem por causa do Caisare Auguste, Augusto, Caisar Augusta, chama por isso que chama Zaragoza. Ai, que pena que o mercado tá fechado, viu? Agora tem um outro mercado aqui, olha aqui, vamos dar uma olhada aqui depois, ó, nesse centro aqui. Vamos ver esse mercado aqui, se bem que eu passei ali por trás, tava fedido, viu? Vamos ver aqui se tá... Ó, vai bonito esse mercado vai ficar, hein? Olha! Vamos dar uma olhada aqui dentro, então, se pode filmar, né? Ai, gente, não vou entrar no mercado não, viu? Muita gente não tá muito inspirada pro mercado hoje não, viu? Aqui as muralhas, ó. Bom, então, agora, gente, nós vamos fazer aqui um tour pelo centro aqui, tá? Vamos ver aqui o que a gente pode ver. Ó, que bonitinho esses prédinhos. O que a gente pode ver? Ó. Aí, vamos passar pra cá, ó. Precisa atenção, porque a gente não passa metrô, acho, viu? Isso aqui, o que que é lá, ó? Atravessar? Atravessar. Ah, lá é a... Ué, o que que é lá? Não sei onde eu tô, mais, viu? Pra cá. Pra cá. Vou lá. Aqui é o mercado, gente. Ah, que bonito, ó. Que vai ser enorme esse mercado, hein? Mercado, mercado, mercado. No fim, a gente não conhece, mas aí anda, 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 sai ali no mesmo lugar, né? Não sei se eu pego o metrô, vou lá na coisa. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar aqui, fazer um planejamento aqui pra... Para... Ir amanhã. Olha o tamanho desse mercado, que enorme, gente. Que pena, né? Que tá em construção. Ó, gente, tem metrô aqui, ó. Vai passar o outro ali também. Aqui, mesinhas para fora, que com esse calor aqui, o pessoal vem... São quase meio-dia agora, gente. O pessoal não tá comendo. Não vieram para almoçar ainda, né? O pessoal, na Espanha, almoça tarde. Avenida Academia. Olha que avenida bonita. Vamos dar uma passada lá pra ver, gente? Olha, a cidade tá toda em obra, gente, meu pai do céu. A audiência del território. Será que é aqui? Vamos ver? Queria ir lá naquela avenida, gente. Tem uns coqueiros lá. Mas tá em obras lá, uma barulheira. Vou ver se eu acho, sabe? Eu quei uma farmácia pra comprar uma loratadina pra mim, que a minha acabou. Vou passear nessa avenida aqui, que eu não sei onde vai dar, mas aí a gente vai conhecendo um pouco a cidade, né, gente? Olha que bonito! Olha aí, gente, Calicoza. A Cali que eu estou hospedada. Andei, andei, andei e saí nela. Só que agora eu não sei se eu estou para lá ou se eu estou para cá, na Calicoza. Onde eu vou ir a ver? Vamos ver o número dela, né? Vou ver para que lado que eu tenho que ir para a casa. Olha que delícia de rua, gente. Sai lá na Basílica, ó. Estante gente. Será que lá é a Basílica? Então, gente, é isso mesmo. Essa rua aqui vai lá na Basílica del Pilar. Tudo pertinho também. Uma rua de comércio. Olha que bonito. Essa avenidinha aqui só passa a gente, ó. Uma rua de gente. Eu vou até ali ver se eu acho uma farmácia. Se eu não achar, eu volto ali para a minha Calicoza de novo, porque ali deve de ter, né? Amei que Zaragoza, viu, gente? Muito gostosa a cidade, viu? Olha que cidade bonita, gente. El Corte Inglés, olha lá. Eu gosto de fazer turismo assim, sabe? De ir andando e conhecendo as coisas, encontrando os locais. Só a única coisa que eu não estou achando a farmácia e também, não sei se aqui está subindo a numeração, ó. 35. Não sei se é para lá que eu vou ou se é para cá. Eu vou dar uma olhada mais aqui, que eu estou achando que é para Barro que eu tenho que ir, viu? Olha que bonito, gente. Olha essas praças. Que lindos. O que é aqui? Mercado gastronômico, ó. Hum, vinho, bermud. E gastronômico. Gastronômico. Tubas. Banco da Espanha. Tem Plaza del Toros também. Tem muita coisa para ver, viu? Mas eu acho que eu vou acabar pegando mesmo o ônibus turístico, porque aí já vou nos principais pontos, né? Para conhecer. Só que agora eu não sei se é para lá que eu moro ou se é para cá. Espera aí, gente. Olá. Aqui, ó, gente. Burger King's and McDonald's. Mas eu não vou precisar ir, porque agora eu tenho uma cozinha que eu posso cozinhar, entendeu? Olha lá, ó. Principal, Mercado, Filmoteca, Centro de Dança. Aqui é o Teatro Municipal ali, gente, ó. Eu acho que é para cá, gente, que eu tenho que ir 59 e está subindo, né? Vamos ver se achamos a tal farmácia. É, gente, boinas. Olha, ó, usando o cachorrinho. Olha a carinha do bichinho, a judiação. Pecado, ó. O bichinho não tem culpa, né? A judiação fica usando ele. Todo mundo pega um bichinho para fazer a gente ficar com dó, né? Gente, ó, achei uma farmácia. Será que é? Consegui. Não é farmácia nada. Vamos ver o que é. Será que... Ah, é farmácia, sim. Vou ver se eu compro, então, aqui minha Loratadina. Já falo para vocês quanto que custa aqui, tá? Será que entramos aqui? Espera aí. É, gente. Pesei ali, já engordei mais um quilo. Ai, 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 ai. Viu? Que espicuado, Judas. É, pá, comprei minha Loratadina tranquilinho aqui também. Paguei 3 euros e pouquinho. Bem baratinho. Então, aqui acho que continua a calic... Ai, aqui não é a calicoso. Acho que é para lá te perguntar. Senhor, a calicoso continua esta ou a que? Aquela, graças. Então, gente... É... Ah lá, abriu. É... 3 euros e pouco. Paguei a Loratadina. Fiz ali a media 20 cêntimos para ver o peso e também a altura. Deu a altura certinho, um pouquinho mais do que eu meço. Aí que eu meço 1,58, 59, um pouquinho. Deu 1,59 redondo. E peso, não vou nem falar para vocês, né? Quanto que eu estou pesando, porque... Para acabar, viu? Mas eu só penso em comer, né, gente? Como que vai emagrecer? Não tem como, né? Ah, também tem coisa mais gostosa do que comer nessa vida, gente? Comer, viajar e tomar um vinho? Não tem coisa mais gostosa, né? Então é isso. Tem que comer mesmo. Então já deu para dar uma olhada aqui no centro, mais ou menos, como que é. Amanhã ainda vou andar mais um pouco. Hoje foi meu primeiro dia aqui. E vou finalizar o vlog e está chegando em casa agora, tá? Filmar mais um pouquinho aqui. Já está chegando ali na rua que eu moro. Os shorts amordendo a minha perna aqui. Aqui o Eroski aqui. Eu vou comprar já umas coisinhas aqui e vou levar para casa. E aí E aí E aí E aí E aí